Olá pessoal, eu sou o Carlos Moura, um dos diretores da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região e hoje temos uma notícia muito interessante para você. Nós da Câmara, junto com o Ciesp, estamos apoiando o programa da Receita Federal, OEA, Operador Econômico Autorizado, um programa muito interessante para fomentar o comércio internacional brasileiro. Nós participamos de um evento justamente com o delegado da Receita Federal lá em Viracopos, o Fabiano Coelho, que apresentou os benefícios para o melhor gerenciamento de risco e redução de tempos no desembaraço aduaneiro, o que é muito importante para as empresas. Nós gostaríamos que você participasse desse programa, entre em contato conosco através do e-mail que você vê aqui e seja um operador econômico autorizado, você só tem a ganhar e o Brasil também. Sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto